Mas essa motinha é pro bric daí, mas, pô, esse tanque amassado aí, homem, o que aconteceu? Não, essa daí é pro meu uso, mas daí um dia eu já tava empinando lá, fui dar uma empinadinha lá pra ver, quando passei o quebra-mola, caí e taquei as batatas aqui assim. Mas, homem, não se machucou? Não, não, o que eu fiquei com medo era de explodir o tanque, né, homem. Porco, cara, né? Mas, olha isso, ó. Então, guri, tu podia vir aqui na oficina resolver um problema pra mim aqui de tarde, ó? Tô com dois fuzios pretos aqui, um de vocês e um de um outro cliente meu. Um era pra fazer o motor e o outro é suspensão, ó. Agora os dois são iguais, não sei se eu não tirei o motor do carro errado, ó. Veja aí pra resolver pra mim de tarde aqui, pra vir aqui reconhecer qualquer de vocês.